Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu estou aqui para mais um gameplay aqui na Joinville Games, é isso aí, e hoje a gente vai fazer um gameplay do PES 2020 aqui no MyClub, é isso aí, daqui a alguns meses aí a gente acha que vai sair o modo grátis aqui do PES, que sempre sai todo ano, que é o modo Lite, né, o PES Lite, e é sempre desse modo aqui que vocês estão vendo, que é o modo do MyClub, Então eu vou trazer hoje aqui uma partida para vocês, para mostrar aí como é que estava funcionando o MyClub esse ano e tal, e também para dar uma mostrada aí no meu time e tal, o que eu já tenho nessa hora do jogo aqui, né, não faz nem, sei lá, um mês direito que o jogo saiu, e eu já estou com um timaço aqui, na verdade todo mundo já está com um timaço, né, mas vamos lá, antes de jogar a partida aqui eu vou abrir, eu tenho 100 moedas aí que eu ganhei da Konami, é, para a gente abrir aqui da Konami não, não foi o jogo, né, não foi a Konami que me deu, foi o jogo que me deu, quando você vai logando aí você vai ganhando, A gente pode abrir aqui o empresário do Barcelona, empresário de jogadores especiais, a gente pode tirar aí, ó, é, Messi, Suárez, Piquet, Busquets, Griezmann, Ter Stegen, Jordi Alba e Sérgio Roberto, são jogadores que a gente pode tirar, eu já tenho o Suárez aqui desse, é, desse empresário, vamos ver quem, será que eu consigo tirar o Messi? Vamos dar uma olhada, hein, vamos dar uma olhada, eu podia abrir aqui também do Real Madrid, mas, é, eu quero tentar tirar o Messi, é isso que me interessa, tem esse aqui também que é dos jogadores da seleção, aí de seleção, só quero tentar o Messi, vamos lá, vamos ver, será que eu consigo tirar o Messi? Olha lá, hein, vamos ver, eu já tirei o Luizito Soares, que é o segundo melhor, vamos lá, vem Messi, a gente sabe que é da Espanha, a gente sabe que é do Barcelona, quem é, quem é, não é o Messi, é alguém destro, eu acho que é o Piquet, puta merda, ah, tá bom, o Piquet é bom jogador, né, mas podia ser um cara um pouco melhor, né, tá bom, o Piquet é bom jogador, olha aí, o Piquet é 92 de overall, sempre na apelação, tá aí ele batendo no peito, aí, dando uma cara meio estranha, mas tá aí, Piquet com seus atributos maravilhosos, aí, você pode olhar, que ele tem ali, ó, 94 de contato físico, 88 de impulsão, 95 de talento defensivo, 93 de desarme, é um bom zagueiro, com certeza, é, e é isso aí, vamos adicioná-lo ao nosso time, que é o meu time, na verdade, né, e vamos jogar uma partidita aqui, The Pro Evolution Soccer 2020, é isso aí, vamos lá, vamos trocar aqui, tirar o Bonucci, já que eu não gosto do Bonucci, é, vamos botar o Piquet aqui, Piquet e Sérgio Ramos jogar na minha zaga, esse é o meu time, Soares, Mbappé de Maria, Jorginho, Grosso, vou até usar aqui, ó, usar um bagulho pra gente, né, deixar todo mundo descansadito, é isso aí, e vamos lá, vamos jogar uma partidita H, é, no modo aqui que é o, Copa do Desafio Online, eu já joguei uma partida aqui na Copa do Desafio Online, já consegui a primeira vitória, a gente tá aqui numa liga, né, você tem que ganhar, aí, 4 pontos, em 3 partidas, a gente já conseguiu uma vitória, então, um empate pra nós aqui, já nos dá o título, então, bora lá, vamos ver se a gente consegue essa vitória, ou empate. Estamos acá, em no estádio, que eu não sei qual é, porque ele tá jogando com o time Vila Nova, ele tá jogando com Vila Nova, ele tá jogando no estádio do Escorpião, bora lá, vamos tentar ganhar desse timaço aí do cara, parece que joga bem também, aí, tem bastante, uma pontuação bem alta, então, vamos lá, vamos lá, é o Griezmann que vai começar ali no pontapé inicial, é isso aí, é o Griezmann, ele botou o Griezmann no lugar do Kane, então, agora, o ataque dele é Griezmann e Cristiano Ronaldo, mas, vamos lá, ele já começa, né, tentando fazer uma coisa meio estranha, mas, vamos embora, Henderson, com a bola, olha lá ela, olha lá ela, foi pro meio, cortou bem, Henderson, e aí, agora, não veio ninguém ajudar o Henderson, maravilha, vamos embora, cuidou, passe totalmente errado, vai, Piquet, Piquet ficou perdidaço ali, vamos lá, vem com ela, calma que é o Brozovic, vamos, Jordi Alba, boa, foi bem na bola, então vai, então vai, então vai, Mbappé, Mbappé, você é rápido, não é? É isso que você é rápido, é isso que você é conhecido por, corre, Mbappé, corre, Mbappé, vamos embora, vai, Soares, vai pra dentro da área, vem, Piquet, vem, Piquet, tentei dar uma canetinha no Piquet dele e não deu certo, mas, beleza, vamos embora, jogando aqui, a bola no meio ali, pro Mbappé, pro Jorginho, por que que você dominou correndo o Jorginho? Era pra dominar parado, eu tava com o controle solto, vamos embora, fechando aqui, vai, vai, Piquet, vai, Piquet, vai, Piquet, toca pro goleiro, Piquet, Mano, vocês viram, por que que ele só não rolou a bola pro lado, meu querido? É isso que eu queria que você fizesse, eu nem apertei direito o botão, tranquilo, Alisson, boa, vambora, vamos lá de magia, vamos lá, chega junto, que é isso? Caraca, olha esse cruzamento, olha que negócio absurdo, olha esse cruzamento, mano, vamos ver se ele vai deixar o replay. Você tá louco, mano, se o cara acerta um bagulho desse aí, o Brozovic, se o cara acerta um bagulho desse, ele ia, sei lá, mano, na hora o Real Madrid compra ele, na hora, na hora que ele acertou a bola, o Real Madrid já tinha comprado ele, cara. Pelo amor de Deus, que coisa absurda, é um absurdo esse jogo de futebol, mano, vamos lá, Jordi Alba, boa bola aqui pro Mbappé, bom toque na frente, Suárez, o cara achou que eu ia passar, eu passei mesmo, chega chegando, vamos lá, Suárez! Puta merda, o Henderson bateu mal demais, foi bem cruz, soltou bem ali pro Jorginho, vamos, 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 Jorginho, puta, demorei pra dar o passe, agora foi culpa minha, vambora, correu junto, vai pegar aqui que é o Grisma, é fácil pegar o Grisma, vamos lá, eita, nós, agora ele vai tocar lá embaixo, vai Jordi Alba, meu Deus, a bola sobra pra todo mundo, menos pra mim, corre junto dele, corre junto dele, vamos, 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 deixa, isso, vai Henderson, ele vai tocar de volta, impedido, 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 impedido! Boa fechada ali, Piquet já começou bem, hein, vambora, pra VAR, toca lá na frente, pra Angel de Maria, sempre tropeçando, é uma delícia isso aqui no jogo, boa bola, Suárez, boa bola embaixo pro Mbappé, boa Mbappé, deixa eu passar bem, deixa eu passar bem, vamos, Mbappé, aquela jogada clássica do outro pés, passou reto, vamos, Suárez, pelo amor dos meus filhinhos, mas a bola ainda é nossa, Jorginho, olha pro jogo, vamos lá, o que é isso, onde você tocou a bola essa, Jorginho? Tocando aqui, Hernandes, foi bem, foi bem, Henderson, passa Mbappé, passa Mbappé, meu Deus, vamos lá, bola nossa, falta, ah tá, que confusão, mano, credo, olha lá, mano, ficam os caras se batendo, na agonia, vambora, 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 vamos tocar ali, ó, vem, toca aqui pra mim, toca aqui pra mim, toca aqui pra mim, passa, isso aí, toca e corre pra trás, vai tomar no seu, meu Deus do céu, mano, que inteligência artificial horrorosa, vambora, correu, Lucas Hernandes, correu que ele vai tocar no meio, ó, vai pro meio aqui, vem Jordi Alba, faz só a contenção, isso aí, é isso aí, saiu bem, Alisson, Alisson é um baita dum goleiro, melhor goleiro do mundo, né, melhor goleiro do mundo, Alisson, na atualidade, boa bola, as pessoas daqui no Brasil não concordam com isso, mas eu concordo, eu acho o Alisson o melhor goleiro do mundo mesmo, eu não acho que ele ainda tá no nível do Dida, que ele tá no nível do Marcos, nem do Rogério Senna até, mas ele é um excelente goleiro, ele é o melhor goleiro do mundo atualmente, aí se não é, for pelo menos, ó lá, ó lá, ó lá, vai, ai, caramba, e aí é isso aí, me confundi ali, Tony Cruz passou o pé em cima da bola, Tony Cruz é meio vagabundo, viu, eu gosto dele, ele é bom jogador, mas ele é meio vagabundo, né, tá realista o jogo, vamos lá, indo pra cima, cuida que ele vai tocar lá no meio, ó, ó lá, corre em cima dele, correu lá, corre pra quem vai fechar o passe, isso, corre aqui de novo, é ali, vamos lá, Tony Cruz, que isso, como é que esse passe passou aqui, vai, meu Deus, tocando a bola, isso, na calma, na calma e na coragem, vambora, vem, Di Maria, boa tirada, corre com ela, Di Maria, corre com ela, Di Maria, boa bolinha ali no meio, o Tony Cruz parou, sabia, mas ele já sabia, ele é um visionário, ele é um visionário do futebol, vamos lá, Suárez, que isso, perdeu a bola muito fácil ali em Suárez, não deu uma protegida, nada, que é isso, vamos lá, chegou bem, Malinovski, nunca ouvi falar o nome desse cara, como que ele tem um overall tão alto aqui nesse jogo, mas tudo bem, vamos embora, tocou ali no meio pro Brozovich, tira essa bola da... Aqui, rapaz, se joga aí, saqueiro, pra tirar essa bola, a bola bateu na sua bunda, mano, é, não é pra você ficar fazendo corpo mole, não, olha lá, olha lá, nossa, bateu duas vezes ainda na bunda dele, sorte que o Griezmann pegou mal pra caramba ali, né, porque senão, era um lance de perigo, perigo, vambora, vem o Soarão, Sobrou aqui pro de magia, tocou bem em cima ali, boa bola aqui, no meio ali, o Toni Kroos, boa Toni Kroos, que tirada, toca lá no meio, Suarão, de magiazão, meu Deus, ai, eu tentei o drible, eu puxei pro lado errado, culpa minha, culpa minha, culpa minha, Vamos lá, segurando, o cara, você viu que ele, sabe o que, cara, uma galera faz isso aí, sabe por quê? Porque o zagueiro tropeça, isso me dá uma raiva, tá vendo ali que eu, é porque ali eu não corri, tá, tá, eu segurei ali e fui fazendo a contenção só com o zagueiro, Mas o zagueiro tropeça, às vezes acontece tipo isso aí, ó, que acabou de acontecer com o zagueiro dele, tá vendo? Mano, pode ser o melhor zagueiro do mundo, pode ser o Sérgio Ramos ali que eu tenho, que é 93, e os caras fazem essas cagadas, tá ligado? É uma, dá uma raiva, mas tá lá, vamos lá, tamo indo, tamo indo, cruza lá, Di Maria, cruza lá, Di Maria, cruza lá, Di Maria, que bolão, entrou o Cruz, vamos lá, Di Maria, toca ali, o que que ele tá dando? Impedimento? Quem cabeceou foi o outro cara, fui eu que cabeceei? O cara tirou a bola, como é que foi o impedimento isso aí, mano? Acho que a galera que programou o PES não sabe as regras do futebol, galera, meu Deus, que coisa absurda, aquilo ali não era pra ser impedimento nem aqui, nem na China, onde as regras do futebol são iguais aqui no Brasil, não é diferente, é a mesma regra, não sei porque que os caras estão, né, não sei. Mas tá aí, eu vou cortar aqui porque o cara vai ficar mexendo no plano de jogo no segundo tempo, tá, vamos lá. E vamos lá, estamos aqui para o segundo tempo, vamos ver se a gente consegue fazer um gol, pelo menos, né, a gente chegou perto, mas não deu. Vamos lá, Jordi Alba, tá correndo bem, tá correndo bem, pode cruzar, cruzar, cruzar lá, nossa senhora, você é lateral, meu amigo, querido, você tem que saber cruzar, mano. Vamos embora. Vai, ganha, ganha, Piquet, boa. É incrível que quando você ganha aqui no meio, parece que você perde. Quando você, o cara ganha, peraí que ele vai cruzar, peraí que ele vai cruzar, fechou ali, tranquilo, beleza, foi lá, bola nossa. É, quando você ganha aqui no meio, parece que você perde. Quando você ganha cabeçada, geralmente a bola vai para o seu adversário e quando você perde a bola vai para você. Eu não entendo essas coisas de Lopes, Boa Suárez, vamos lá, a bola aqui embaixo, vamos de Maria, vamos tentar dar um elástico no cara. Olha lá, opa, ah, eu ia passar, hein, eu ia passar, ele tirou certinho, cara. Ah, não teve replay, mas você viu que eu tirei certinho com o elástico, não é o que o elástico é para fazer, né, é um drible diferente, mas tá bom, vamos lá. Ah, cruza na área, olha lá, cruz, cruza na área, olha lá, cruz, chegou bem aqui, cabeçada no meio do gol de magia. Vamos lá, ele vai dar o chutão para o Kane, só para isso que os caras usam o Kane, mano, para jogar a bola nele lá, ó, olha lá. Ah, ó, olha isso, olha, olha isso, meu Deus do céu, meu querido, como isso acontece no PES? Boa, Jordi Alba, olha a bola, foi, isso, o Mbappé, Jesus Cristo. Eu estou aqui, boa, boa, Mbappé, vambora, para calar para o Suárez, o Suárez, foi bem, tocou lá embaixo, era de magia, foi bem de magia, vem Suárez, vem Suárez, e o de magia tocou, meu Deus do céu, você não tem pé de direita mesmo, hein. Jesus, que passe horroroso. Vamos lá, tem um em cima do cara ali. Boa, boa, Hernandes, meu Deus, travou. Bom toque, já tocou lá em cima, isso, tocou lá, para o Suárez, fez bem a parede, boa bola para o de magia, tentou passar, passou, tentou passar, passou, cruzamentinho, para o Suárez, cabeceiro, de trivela parecia. A bola saiu girando, apareceu uma Beyblade. Vambora. Egeia, vamos, vamos, Jordi Alba. Atrapalhou, tá bom. Atrapalhou, tá bom. Que isso, que bola é essa? Só chega a... A física não permite fazer isso aí, não, hein. Eu não entendi o que aconteceu ali, mas não teve nada a ver com física, galera. Se você está na aula ainda aí, está estudando física, isso aí que aconteceu não pode acontecer, tá, no mundo real. A física não ia permitir, tá. Vambora, boa bola aqui para o Jordi Alba. Cruzamento para o Suárez. Nossa, Suárez, aí também você está de sacanagem, né. Por que que você deu esse volê? Espera a bola chegar e só escora, mano. Que voleio maluco. Vambora. Vai, Theo Hernandes. Não é o Theo, né, o Lucas Hernandes, esse jeito, o Theo é outro. Vamos lá, tocou... Nossa, toquei errado. Toquei completamente errado, em cima do Malinovski. Meu Deus do céu, o cara deu uma cagada monstra. Meu Deus, segura. Vai, isso. Ele não vai dar pênalti, né. Ele vai dar falta do Cristiano Ronaldo? Ah, o Cristiano Ronaldo me capou ali, segura. Eu estou rindo de nervoso, tá, porque eu achei que ia ser um pênalti. Mas não foi. É um alívio. Vambora. Aí, Toni Kroos. Bom toquei em cima. Já toca ali para o Mbappé. Já gira aqui. Nossa, seis anos para dar o passe. Seis anos para dar o passe. Meu Deus, se fosse só cinco anos, tudo bem. Não, a gente tem mais seis anos. Aí é muito. Vamos lá, toca em cima. Toca embaixo de volta. Toca de volta ali no meio. Para ele. Mbappé. Boa, Mbappé. Boa, Mbappé. Que passezinho no meio. Girou bem, Soares. Girou bem, Soares. Dá porrada. Foi travado. É difícil, galera. A gente tenta. Boa, Henderson. Vamos. Mais uma boa bola. Hum, Soares. Não pode perder assim. Então, fácil. Vamos lá. Segurou. Vai que o De Bruyne não corre tanto. Vamos, vamos. Vai tocar no meio de volta. Meu Deus. Boa, Hernandes. Manda lá. Manda lá. Manda lá para o Di Maria. Vai, Di Maria. Vai, Di Maria. Meu Deus. O Di Maria mongou. Como a galera monga nesse jogo. Vamos embora. Vamos embora. Boa. Vai, vai, vai. O Soares mongou também. O que você estava de costas ali, Soares? Jesus amado. É uma mongação atrás de mongação. Mongolice atrás de mongolice. Eu não sei o que fazer. Vamos embora. Pavar. Foi bem. Nossa Senhora. Tocou mal. Vai, Kroos. Eu falo que esse Kroos é vagabundo. Era para ele estar lá onde estava aquela bola. Também que eu não toquei nele, tá? Foi na sorte. Mas porra, mano. Você tem que estar preparado. Foi. Boa falta, né? Ah, tá. Ah, tá. Achei que não ia dar nada. Vamos embora. A gente tem batedor. O Kroos é bom batedor de falta. O Di Maria bate melhor, mas eu vou deixar o Kroos. Eu vou deixar o Kroos e eu vou mandar lá na caixa. Olha lá. Olha lá, hein. Olha lá, hein. Olha lá, hein. Olha lá, hein. Que golaço de falta. Pelo amor de Deus. Você viu onde essa bola foi? Você viu onde essa bola foi? Pelo amor de Deus. Que golaço de falta. Que... Não, esse aí... Não, esse aí... Desculpa. Eu sei que eu tô me pagando, mas... Onde foi essa bola? Foi na quina. Foi ali onde a coruja dorme. Não tinha como o DG chegar nessa bola. Não tem nem o que fazer. Pode ser dois DG. É um colado no outro. Sabe, irmão siamês, assim. O cara tá grudado pela... Pelo... Pelo tronco. Lembra aquele filme que tem um filme que os caras são irmãos siamês? Tão grudado? Que golaço! Pelo amor de Deus. Me dá a vitória. Já acaba o jogo. Acaba o jogo e ergue uma estátua ali pro Tony Kroos. Que golaço. A gente falando mal dele. Que ele é preguiçoso. Mas eu falei. Ele é preguiçoso, mas eu gosto dele. Tá aí por que eu gosto do Tony Kroos. Extremamente técnico. Um baita ainda. Eu falei, ó. Não, o Di Maria bate melhor, mas eu vou bater com o Tony Kroos. É a mão do técnico. É a confiança. É a confiança. Vamos, Di Maria. Aquela bolinha atrás. Mbappé entrando cabeceando. Não deu certo. Tinha muita gente ali na área. Tony Kroos de novo com ela. Bela bola. Tony Kroos para Suárez. E ó quem deu a assistência pro nosso segundo gol. É ele. Tony Kroos é o nome da fera, bicho. Melhor jogador alemão da história. Beckenbauer não existiu. Só tem Tony Kroos. Você tá louco. O cara é um mito. O Tony Kroos joga muito. Pode zoar o Brasil, Tony Kroos. Pode zoar o Brasil. Zoar lá no Twitter. Não lembro onde é que ele zoou. Não lembro nem se foi ele ou se foi o Miller. Agora eu estou confundindo. Mas acho que é o Tony Kroos. Acho que foi o Tony Kroos que zoou mesmo. Pode zoar. Zoou o Brasil. 7x1. Não tô nem aí. Não tô nem aí. Vamos lá. Vai sair mais um gol. Vai sair mais um gol. Vai sair mais um gol. Mbappé. Não, não vai sair mais um gol não. Vai acabar o jogo. Ainda não. Pode ser que saia mais um gol. Vamos lá. Vamos lá. Tô feliz. Boa. Boa puxada. Aquele cruzamento. Ó o Suárez. Agora sim. Meu Deus do céu. Que golaço do Suárez. Deixa o replay, adversário. Esse foi golaço, adversário. Já tava aqui. O jogo tinha acabado. Deixa o replay, cara. Que golaço. Pelo amor de Deus. E tá lá. A vitória é nossa. 3x0 num jogo que estava tenso. Mas o Tony Kroos fez a diferença, mano. Fez muito a diferença. Pelo amor de Deus. Como que o Tony Kroos... Como que o Suárez... Também que o Suárez fez dois gols, né? Mas o Tony Kroos deu uma assistência e fez um puta golaço. Ele foi o cara... Não, não. A estrelinha bota no Tony Kroos ali. É no Tony Kroos. Não tem, não tem. É o melhor jogador. Que isso. Que baile. E eu vou deixar vocês aqui acompanhando esse baile. Deixa eu ver o que isso dava. Vou ir passando aqui. Enquanto eu vou falando pra vocês. Pra gente ver de novo esse gol de falta do Tony Kroos. Porque foi uma coisa sensacional. Mas é isso aí. Por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários como é que tá o seu time aí no PES. Se você tá jogando, se você não tá jogando, se você tá jogando FIFA. Quero saber aí o que vocês tão achando do jogo também. E também não esqueça de deixar aquele joinha, manoto, pra gente aqui na divulgação. Não esqueça aí de seguir as nossas redes sociais. Se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos que a gente faz aqui no canal da Joinville Games. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também... Bolaço! 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 Bolaço!